Campo de Trabalho, não é nada, não é o Fidelis Magalhães. O reexpressão nebe Maká Assu Ituã, Ministro de Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães, declara a falança de criação do campo de serviço, Rio Nenulo, Caratina, não é o culpado Nenia Mesa, mas é o culpado da Aliança Mudança para o Progresso AMP, não é o formato de PLP, junto com o CNRT, ou em Jira Selahamutu. Mas bem, Fidelis explica, falança de criação do campo de serviço para o Rio Nenulo, não é o programa do governo AMP, não é o que acontece, não é o que contribui com o CNRT, não é o que vota a abstenção da proposta do orçamento do Estado do Rio Nenulo. O ministro Fidelis abertamente ratou a questão, não é, e a apresentação do Plano de Recuperação Econômica e do Parlamento Nacional, terça-feira, Rody responde a pergunta à deputada CNRT, não é o que questiona a política do governo para a criação do campo de serviço para o AMRI Nenulo, Caratina. O campo de trabalho, não é o que o país está no Brasil, não é o que a Aliança Mudança para o Progresso, não é o que implica o que o CNRT. Como, enquanto ministro da reforma legislativa e assuntos parlamentares, deveria fazer o programa do governo no momento. E, em vez, o governo tem que fazer o trabalho. O trabalho é que a campanha tem que fazer o livro 1, que está apresentado para o povo otômico, e que tem que criar campos de trabalho no número 60 mil cada ano, se isso é vezes para o mandato otômico, 300 mil. Se isso é o que acontece, o Anhira, a Foin, de Itaúco, a Mouto, que é a aliança maioria parlamentar, ou a aliança mudança para o progresso, Hathur, programa, que tem que ter a população durante a eleição, e transforma-se ao programa do governo, e durante a discussão, o debate do orçamento geral do Estado, a bancada da CNRT-Rasek, que abstém da proposta do orçamento, e a DNB que contribui e tem a aliança coletiva a atingir a criação de emprego 60 mil anual. No nome do deputado da CNRT, venerante Lemos, que o segundo governo, atolou que campo de trabalho, que é uma reunião no lugar de TINAN, também é impasse político na pandemia COVID, que é uma barra, lá com o serviço. E está quase lorlororona, e está triste, e tem que estar, mas o ministro de facto, o Sira, que para o contrato, que sai, o Sira NB, o serviço de TINAN, está lá com oção, e investe para o Sira, e também contribui para o desenvolvimento institucional. O Sira NB, o Sira NB desconfia, que é o Sira NB, que mora na filia do partido, que é o juramento. O Sira NB, o Sira NB, que mora na filia do partido, que mora na filia do partido, que mora na filia do partido. O Sira NB, é uma aplicação da recuperação econômica, da Sira. Será que a Sira NB é direito? A recuperação econômica, a criar emprego gira no Timor-Leste. O senhor ministro, de facto, o senhor Fidelis, na minha statement, eu não sei o que é o campo de trabalho, 60 mil, para o Timor-Leste. Toda a Sira NB é uma gira, não é uma serviço, 60 mil. O senhor é direito, é direito. Antes de ser, ex-ministro de reforma legislativa no assunto parlamentares, atual ministro de presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Magalhães, compromete o oitavo governo constitucional, selou que campo de trabalho, o Batimoroan, reúne nulo cada tina, durante o mandato do governo AMPE. Equipa Cobertura, Zémen.